Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser reabastecendo a cozinha de brinquedo. Então eu já tô aqui na minha cozinha e eu vou mostrar pra vocês a situação que ela tá e aí depois eu vou mostrar pra vocês eu reabastecendo ela toda. Vamos começar pelos armários pra vocês terem uma noção de como tá faltando as coisas. Tem, tipo, até parece ser bastante coisinha, assim, tipo na geladeira e tal, só que é muita baby, como vocês sabem aí, né, é muita bebê, gente. Aí, né, fica pouca coisa pra todas elas, mas chega de enrolação, eu vou mostrando pra vocês. Então deixa eu abrir aqui pra mostrar a situação, gente. Olha isso aqui, só tem quatro coisinhas, que é o cereal, esse daqui que ainda tá fechado, essa bolachinha de água e sal, essa caixinha aqui foi a única que sobrou, tinha bastante e já tá na metade. Tem que... já comprei mais, né, gente. Também tem esse café aqui que já tá acabando. E também esse tic tac aqui que é das babies levarem pra escola, mas por enquanto ainda aqui, que elas não levaram, gente, eu esqueço de colocar a mochila delas. Agora o outro, esse daqui tem até bastante coisinha, assim, olhando, que é essas batatinhas aqui de salgadinho, sabe? Que ela tá ainda aqui porque eu não sou de abrir muito pras babies comerem, e elas não levam pra escola, é pra comer em casa essas aqui mesmo. Aí também tem aqui no fundo esse outro salgadinho, que tá aqui, gente, que eu nem entendo, porque elas não comem esse salgadinho nunca, né? Mas ok. Tem uma caixa de bombom aqui ainda, que eu comprei da última compra, né? Esse negocinho aqui de café. E leite em pó. Mas daqui, gente, a gente tá faltando umas coisinhas, né? Que eu deixo aqui o açúcar, que acabou. Também um suco de caixinha que eu deixo aqui também, acabou. Então eu comprei, né, eu vou mostrando pra vocês. Aí, no próximo armário, gente, deixa eu mostrar pra vocês a situação. Só tem aqui umas latinhas, assim, né, de extrato de tomate, de milho, e essa aqui é de orvilha. E só tem aqui feijão preto, que tem umas babies que não são muito fãs de feijão preto, por isso que tá faltando, né, o outro, que é o marronzinho lá, que também tem preto. Já tô dando spoiler de tudo que eu comprei pra vocês, né? Agora, a geladeira. Gente do céu, na minha cabeça tinha mais coisa nessa geladeira. No freezer tá com bastante coisa ainda, não vou abrir, gente, senão vai cair. Mas eu ainda vou organizar aqui, porque, nossa, fica bastante coisa. Aí fica caindo, mas aqui ainda tá com bastante coisa. A primeira prateleira tá sem nada, a segunda ainda tem umas coisinhas. Tem mel, aqui tem esse refrigerante, né, de laranja. Essa garrafinha é de danone. Suco e água de coco. Agora aqui só tem uma papinha. Bacon picado e o bacon normal. E no gavetão tem até bastante coisa. Tem até bastante coisa aqui, mas eu ainda comprei coisa pra cá, gente, que tava faltando. Aqui tem camarão nuggets. Ovo tem bastante ainda. Aqui tem duas caixas de leite. É refrigerante, né, Guaraná. Tem suco. Leite. E leite fermentado. Que é delas levarem pra escola. Mas ó como tá vazio, gente. E ainda tem a fruteira, que tá nessa miséria de fruta, gente. Só tem melancia. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E eu vou mostrando já, enquanto eu vou organizando, que é mais prático, né, de mostrar pra vocês. Então, vamos começar por esse primeiro armário. Eu vou tirando essas coisinhas daqui, pra poder ir colocando as outras coisas, né. Então, de papinha, eu comprei essa papinha aqui de carne e legumes. Que eu gosto muito dessas papinhas, elas são bem práticas de fazer. Tem tutorial aqui no canal de como fazer também, se vocês quiserem aprender. Também comprei papinha de ameixa. E papinha de banana. Comprei duas caixas de sucrilhos. Eu sei que já tinha aquele ali. Mas como eu falei, é muita baby, então tem que comprar bastante. Eu vou colocar aqui no cantinho. Comprei duas caixinhas dessas bolachinhas de água e sal, como eu falei que ela ali tá acabando. Então, eu comprei logo mais dois, porque as bebês comem bastante dessas aqui. Comprei também esses mini cookies. E mais café, esse aqui é maiorzinho que o outro. Olha a diferença. Agora tá cheio de coisa aqui. Só que tem um probleminha. Eu comprei mais algumas outras coisinhas que era pra ficar nesse armário. Só que não tá cabendo. Então, eu vou tentar arrumar um jeito de colocar as coisas aqui. E aí eu mostro pra vocês. E as coisinhas que eu comprei foi dois pacotinhos de bolachinha da Mini Puffs. Essa é de banana e maçã. E essa é de brócolis e maçã. Consegui colocar ali no canto e as coisinhas já tão caindo, gente. Olha isso. Também comprei óleo. Que eu vou deixar aqui em cima. E a última coisinha, eu não vou conseguir colocar aqui, que foi o suco de laranja. Então, eu vou arrumar um espaço pra ele. Eu acho que eu vou colocar ele aqui em cima, assim. Resolvi que eu vou deixar em cima do micro-ondas, gente. Não tem problema. É só fingir que não tá aqui. Então, vamos fechar aqui. E vamos pro próximo armarinho. Que esse aqui eu vou ter que arrumar espaço. Porque essa latinha aqui culpa bastante espaço. Eu comprei açúcar e eu vou colocar aqui em cima. Normalmente, eu deixo aqui mesmo. E eu vou tentar colocar tudo isso aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês primeiro. Eu comprei marshmallow da Fini, gente. Olha que lindinha essa embalagem. Barra de chocolate da Tortuguita. Porque as meninas estavam pedindo muito pra comprar chocolate. Então, eu comprei duas barrinhas de chocolate. Porque já tinha aquela caixa de bombom que eu mostrei pra vocês. Ah, não. Eu comprei também bis, gente. Sou um pouco exagerada. Comprei Kit Kat. Bis. Barra de chocolate, né? Da bis. Comprei Doritos do verde. Creme de leite. E leite condensado. Isso daqui eu não tenho tanta certeza que vai caber nesse armário. Mas a gente dá um jeito. Se não caber, a gente coloca aqui em cima. Tá tudo ótimo. Olhando assim, gente, parece que tá uma zona. Mas eu juro que tá organizado. Não parece, mas tá organizado. Resolvi que eu não vou colocar o leite condensado e o creme de leite aqui não, gente. Porque aí vai ficar muito mais feio do que já tá. Então, as barras de chocolate, essas coisas, eu coloquei lá no fundo. Aqui tá o suquinho. E o açúcar é aqui. O resto eu dei um jeito de caber aqui também. E o creme de leite. O leite condensado eu vou deixar aqui em cima. De onde fica a balancinha. Eu achei que ficou bonitinho. Porque a enrolagem é bem fofinha. Agora a gente tem que arrumar esse armário aqui. Tá faltando bastante coisa. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei que fica nesse armário, né? Eu comprei arroz, que antes de guardar aqui eu vou colocar no potinho, né? Que eu deixo num potinho. Eu vou aproveitar e colocar agora. Pronto, gente. Coloquei o arroz aqui no pote. Então, vamos colocar aqui. Prontinho. E voltando pra cá. Eu também comprei bolinho de chuva, que eu vou deixar aqui embaixo, gente. Porque se as meninas verem que eu comprei bolinho de chuva, elas vão ficar falando muito, 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 muito pra fazer. Eu não gosto de fazer assim durante a semana. Eu gosto de fazer docinho mais nos fins de semana, gente. Não sei, eu gosto de fazer. E aí eu vou deixar aqui. Porque também, gente, elas são meio louquinhas da cabeça. Elas podem tentar fazer e vai fazer a maior bagunça. Comprei também miojo de galinha caipira, uma latinha de polpa de tomate, feijão do marronzinho e espaguete. Bom, gente, ficou assim as coisinhas. Então, agora eu vou fechar aqui e a gente vai pra geladeira. Que eu confesso que tem muita coisa pra colocar na geladeira. Então, vamos ao trabalho. Eu vou começar aqui por cima, que eu comprei coisinha pra colocar aqui. E eu comprei almôndega e calabresa, que eu deixo ali em cima mesmo, né? No freezer. Olha a diferença desse freezer. Tá muito organizado agora, gente. Gente, eu já vou avisar vocês que é bem provável que eu vou mudar essa geladeira 500 mil vezes, de mil formas diferentes. Porque, gente, muita coisa pra colocar aqui e não tem espaço, entendeu? Então, eu vou mudar várias vezes. Então, eu comprei manteiga, que ela já ocupa um bom espaço daqui, né? Mas eu vou deixar lá no canto, porque eu acho que ainda vai caber as coisinhas que eu quero colocar aqui. Comprei sopa de cenoura, que já vem pronta, sabe? Eu vou deixar ali no canto. Mentira, eu vou colocar aqui. É. Olhando aqui, parece suco de laranja, mas eu juro pra vocês que é sopinha de cenoura. Papinha de frutas. Ali no canto também. Eu comprei muito da Noni, mas aqui eu só vou colocar dois, que são de chocolate, se eles couberem aqui também, né? Tá dando certo. E agora, eu comprei também dois cupcakes. Esse aqui, né? De cenourinha e esse aqui, de chocolate, que eu vou colocar ali no canto. Gente, eu acho que deu certo. E deu certo. Aqui. Também não ficou aquela coisa linda, maravilhosa de olhar. Mas, gente, o que importa é ter espaço e que caba tudo, né? Gente, como eu falei que eu ia mudar as coisas, eu já mudei de lugar pra... Eu acho que assim ficou melhor, né? Ali tá a manteiga. Eu só inverti mesmo. A papinha tá aqui e os da Nonis foi pra lá, né? E eu coloquei também essa latinha de refrigerante aqui. Porque cabe e eu quero muito economizar espaço. Comprei geleia de maçã. Comprei mais duas caixas de leite, porque como eu falei, é muita criança. Por enquanto vai ser só isso e tá ficando assim essa parte. Agora falta aqui. E agora começa os da Nonis, os vários da Nonis que eu comprei. Eu comprei aqui da Noni de banana e de morango. Que eles vão ocupar muito espaço, eu sei disso. Mas eu vou tentar, gente, colocar tudo aqui. Eu tirei a papinha que tava aqui, gente. Porque não ia dar, ocupa muito espaço, o da Noni. E agora ela tá aqui em cima, a papinha. Também comprei esse da Noni aqui, do Dino. Comprei esse da Noni aqui, né? Da Nisvedanino. E comprei esse chamito de morango também. E é isso, gente. Muito da Noni. Coloquei os da Nonis e os bacons aqui, né? Que já tava aqui. E ficou assim. Agora o gavetão. Pro gavetão eu comprei esse negócio aqui, gente. Que vem vegetais, né? Então só vem cove-flor, brócolis, cenoura e só isso. Porque é mais prático. Comprei mandioquinha. E uma batata, gente. E pronto. Comprei achocolatado do Lucas Neto. E Nescau também, né? Tudo de caixinha pra elas levarem pra escola. Comprei ketchup, né? Uma latinha de ervilha. E uma de milho. Eu sei que já tem ali, gente. Mas é porque tá acabando. Então eu comprei mais. E também esse abacaxi enlatado aqui. E ficou assim a porta da geladeira. E agora só falta a fruteira que eu comprei algumas coisinhas, gente. Porque você olha assim, só vê melancia e algumas coisinhas lá no fundo. E pra completar a minha coleção de melancia, eu comprei mais melancia. Porque, gente, eu também não sei. Mas ok. Muita melancia. Comprei massa verde, abacaxi, maracujá, pera. E eu comprei três limões, né? Porque eu faço bastante limonada pras meninas. Então eu comprei logo três. E então ficou assim. E eu já tava esquecendo de uma coisinha que eu comprei também. Que eu vou mostrar pra vocês. E pra combinar com as melancias que eu tenho ali na fruteira, eu comprei um suco de melancia. Daqui eu nunca tinha visto dessa marca, então eu comprei bem bonitinho. E eu vou arranjar um lugar pra colocar e eu mostro pra vocês. O jeito eu vou colocar aqui no balcão mesmo, porque não tem lugar pro suco, gente. Eu acho que eu exagerei nas contas. Mas foi esse vídeo reabastecendo a minha cozinha de brinquedo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E lembrando que o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Um super beijo. Tchau!